A natureza foi generosa com Linhares, a presenteou com belas lagoas, cada uma com sua peculiaridade e exuberância, paisagens de encher os olhos. Olhando assim, tudo parece estar em perfeita harmonia, mas em algumas lagoas de Linhares, de Límpidas, as águas estão turvas, com mau cheiro, consequência da poluição. Além da longa estiagem que fez reduzir o volume de água. Eu estou aqui em uma das 69 lagoas do município de Linhares, a Lagoa do Meio. Ela corta vários bairros daqui do município, como a Lagoa do Meio e o Interlagos. E em grande parte da sua extensão, foi construída pelo poder público uma estrutura para que a população pudesse usufruir de belas paisagens, como esta daqui da Linha Verde, um dos cartões postais do município de Linhares. Mas o poder público esqueceu de um importante detalhe, despoluir as águas. Caminhando pela margem, é possível ver o esgoto caindo direto na lagoa. São tubulações clandestinas e também da rede principal. Alguns peixes tentam sobreviver em meio aos dejetos. Outros não resistem e morrem. Uma realidade amarga para a dona Delsa. Como que era a lagoa aqui antes? Conta pra gente. E no que se tornou? A lagoa era limpa, a gente lavava, se banhava tudo na lagoa, pescava. A gente ia para a lagoa de manhã, lavava vasilha, roupa e levava varinha de azol e um camarãozinho para pescar, né? Aí quando a gente vinha embora, trazia suas roupinhas lavadas, as vasinhas lavadas e trazia o peixinho também para casa. E dava muito peixe? Dava muito peixe, tacunaré, traíra, acará. De noite, à beira da lagoa aqui, eu ficava cheia de gente pescando bagre, aqueles bagre d'água doce de antigamente. Hoje não se faz mais isso. Por causa do alto índice de contaminação da água, a quantidade de micro-organismos existentes é assustadora. Bactérias, protozoários, fungos, vírus, vermes, tudo você pode encontrar numa água dessa, né? E o problema é que muitos desses aí são micro-organismos patogênicos, né? Micro-organismos com potencial de causar doenças, problemas de saúde, né? Mesmo diante desse cenário assustador, o biólogo disse que é possível recuperar a lagoa. O primeiro passo aqui é resolver a situação do esgoto, né? Então, feito isso aí, começa-se então um trabalho de recuperação. Recuperação, né? Você vai recuperar as nascentes, que são as fontes de água limpa para a lagoa, né? Você vai tirar o excesso de matéria orgânica, né? Esses aguapés aí, né? Retiram eles. O principal objetivo do projeto Linha Verde, citado nesta reportagem, era a despoluição da Lagoa do Meio. Ele chegou a ser iniciado, mas não seguiu adiante. O que nós estamos tentando fazer é restabelecer a normalidade daquela parte que já está pronta, né? Vamos tentar reativar ali os aspersores de água, manter as bombas das adutoras funcionando. Contudo, é um período muito difícil, é um período de falta de recursos, é um período que a gente tem muita dificuldade para fazer todas as obras, comprar todos os equipamentos, que são equipamentos muito caros. E sobre o esgoto que jorra demasiadamente nas lagoas, o secretário de desenvolvimento foi enfático. Aquelas linhas, chamadas bocas de lobo, que tem no Rio Doce, são as linhas fluviais de água de chuva, né? O grande problema é que há ligações irregulares das residências na linha da chuva. Então, ao invés daquele morador fazer a ligação dele no sistema de esgoto do SAI, que aí vai para uma estação de tratamento, tem todo um procedimento, ele vai para a rede de adutoras de água. Então, na primeira chuva, na primeira concentração de água, aquela água da chuva misturada com aquele esgoto vem e cai no rio. Pelo visto, ainda vai demorar para a dona Delsa voltar a desfrutar da lagoa, que faz parte da sua história de vida. Hoje, eu só acho a poluição, é muito terrível a gente ver a lagoa hoje dessa situação. Nós somos cercadas por águas e não podemos utilizar as águas que nós temos no nosso município de Linhares.